Opa, belezinha aí pessoal, BlueLgames com nossa livezinha pra vocês, estou aqui com o Rambon6, né? Ah, passei ontem, mas não deu, então eu trouxe um pouquinho, vou trazer um pouquinho hoje pra não perder o curso de sumir. Pra ter que começar duas horas, duas e quarenta e pouco, eu vou atrasar a live do código também, né? Ah, mas no quadro eu vou focar mais em fazer a missão da doze lá, né? Vou ter que fazer três partidas pra matar três, vai ser um tormento, vou ter que tentar ver qual modo vai ser mais fácil. Será que você não sabe, não sabe que você pode jogar com a doze, né? Aí eu tô tentando a Jack 12, acho que é uma boa arma pra fazer, velho. Que eu tentei com aquela R9 de fogo, acho que aquela arma foi nerfada, velho, e eles não avisou, né? Que a arma deu um tiro, queima a roupa do carro, que ela nem cai, caiu, nem quebreu o colete azul, velho. Isso é a mão zoada, e a Meirã tenta mesmo, porque ela tenta fazer com a Jack 12, uma arma mais rápida, ou a Origin, né? Que as doze mais fodidas, quebradas do jogo, ou era, né? Agora não sei. Mas aí, vamos jogar um Pokémon 6 aqui, né? Eu até falei... Ai, puta, peraí. Eu tô em par, eu não tô em par, né? Deixa eu entrar na par que não dá. Esqueci... Ah, não, tô sim, acho que eu chamei, deixa eu ver. Só que eu falei pra ter um amigo meu, sei que coisas entrassem, né? Pra gente jogar... Ah, não entrei não, nossa, mano. Não dá pra jogar esse jogo sem estar em par, porque... Eu sei que não vai, não vou ter, não vou ter, tipo, caldo dos aleatórios, então... Seja um jogo sozinho, praticamente, o aleatório não serve pra nada. Só abre o... Só dá caldo pra falar merda, velho. Então, é a mesma coisa que não. Eu vou coisar o vinho aqui, porque vai que depois ele entra, né? Vai que depois eu vou pro COD, né? Um pouquinho, eu vou ter que focar na doze, velho. Vou aproveitar e me jogar com o pessoal também, se a gente tiver online. Mas aí eu vou ter que ver, certinho, se eu vou... Porque eu vou querer ver o negócio da doze, se é mais... Se é... Se porque qualquer coisa eu vou ter que fazer sozinho, velho. Porque eu acho que é melhor, né? Porque senão, sei lá, não sei se o squad vai acabar sendo melhor ou não, eu vou ter que ver. Porque eu não quero que ninguém me atrapalhe com isso, senão eu vou ficar puto, velho. Eu quero fazer o negócio logo. Mano, matei três, já puxo minhas armas de novo. Aí já começo a jogar normalmente. Por isso que eu quero tentar fazer logo no começo, velho. Por isso que vai ter que cair em Story, vai ter que cair em Super Story. Vai ter que cair em uns lugares que é muito zoado, que tá cheio de aqueles caras com aqueles rifles quebrados, velho. Os caras só sabem jogar com aquela porra daquele rifle, só sabem, só sabem jogar com essa merda. O cara não tem curão suficiente pra jogar com uma arma decente, então é. Aí o problema é que eu sou obrigado a jogar com a porra da doze e tentar jogar tiro doze com esse cara. Pior que a diamante ganha de cru, dá até de doze, aquela porra. A não ser que o cara esteja sem escudo, igual eu lá que eu tinha pegado no chão do cara lá. O cara me deu uma torsada só, me derrubou e me matou. Eu tava sem escudo, né? Talvez se eu não tivesse sem escudo, eu matava, né? Mas sei lá, eu não curti muito não. Eu joguei do quadro do cara no chão lá, não achei grande coisa não. Mas é, cada um é cada um. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei se o Locos vai jogar com as armas desse jeito. Com o rifle eu até consigo jogar, mas com ela normal, né? Mas com ela daquele jeito. Eu entrei na palha já, deixa eu ver se eu já tô na palha. Ai, vamos ver, vamos ver se eu não acho tóxico que faça TK, velho. Eu vou ter que jogar casual barra sem colocação, né? Apesar que sem colocação que eu joguei, os caras estavam mais TK no que dá sem colocação, do que na colocação, velho. Eu até achei bizarro isso. Eu quero tentar chegar pra mim no 3, mas não vai ser meio difícil chegar aqui no 3, hein? Com essa comunidade de pau no cu do caralho, velho. Cara, é sério que o pessoal ainda não fez o barulho do drone pra ver, mano. O pessoal não tá jogando esse jogo com frequência. O jogo, infelizmente, o jogo deu uma caída desgramada, velho. Eu acho que é por vários motivos, mano. Toxicidade. O jogo, a pandemia também ajudou a ferrar um pouco o Rambon 6, né? Então, aí tá foda. Os caras não ligam muito pra console, não. Os caras não... Tá demorando pra resolver esse problema dos MT, velho. Eles foram o que vão fazer. Pelo menos eles foram o que vão fazer. Mas vamos ver, né? Quando, né? Porque aí quem joga de MT, mano, diz adeus. Não tá jogando console. Porque eles vão... Eu acho que eles vão dar um jeito de banir de vez, velho. Tá certo, velho. Tipo, se a pessoa quer jogar no TK de mouse, ele joga no PC, velho. A pessoa não tem PC, né? Aí não dá pra fazer nada. Aí junta aí com o PC. Melhor coisa, eu também quero ir pro PC logo. Eu quero jogar Rambon 6 no PC. Eu quero jogar o CS de volta, Warface. Mesmo sendo MAP2Win. Apesar que lá tem um monte de novidade, eu quero ver. Só que voltou os hackers lá, né? Mas o problema do PC é o cheater. Tirando no COD que até a gente do console tem que lidar com os cheaters. Porque se a gente liberar só pra console, não sei se a gente vai achar uma sala legal. Vai achar só sala gringa, velho. Sala gringa não tem como trocar tipo o cara, não. O gringo tem a vantagem. Aí a gente que é no BR que toma no... Naquele lugar, né? Aí a gente vai brigar de lá com um monte de coisa liberada. Aí tem um cheater... Sempre vai ter um cheater filha da puta. Lá em bot, o alfa da mãe. Jogando que o cara acha que é bonzão jogando com essa porra. Vai tomar um ban. Aí vai lá que outra conta, mano. Os caras tem que banir pro IP, velho. Os caras tem que aprender a banir pro IP. O cara vai ter que trocar o PC inteiro se o cara quiser jogar de novo. Aí, mano, você acha que o cara vai ter que trocar o PC inteiro pra... Vai ter que trocar o PC inteiro? Só se ele for super rico, velho. Aí pra um PC... Um PC gameplay não é nada, velho. É, agora o que a gente joga primeiro? Casual ou sem colocação, velho? Eu nem sei, velho. Eu tô com receio de jogar esse negócio aqui. Sem colocação, se eu for jogar, não. Deixa eu jogar fora do mapa, velho. Porque se eu for correr, vou tentar matar o mato que tem, mano. E não ficar perto dos caras do time. Pra os caras não fazer TK. Eu agora tô jogando assim, Ramon Six. Só você tem que jogar separado dos caras. Porque sempre vai ter um imbecil pra fazer TK. E eu não vou nem desarmar a bomba. Deixa os caras desarmar. Que... Que... O pessoal acha que... Que... Aquele negócio... Negócio que os caras já implementou. O bagulho da... Aquele negócio lá da... Ai, do... Ai, como chama? Do... Do... Do comportamento lá. Os caras já colocam lá. Aí se você ficar com... Fazer TK, mano. Você já tá se sujando. Já vai ter um negócio que seria um... Um jogador tóxico. Tem comportamento ruim. Você não vai ser beneficiado. Você vai ser punido. Com... Os caras vão tirar... É... 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 Vão diminuir sua credibilidade. É... Vai ter um monte de punição. Vai pros caras. Só espero que funcione. E que... E que esse negócio de denunciar os caras... Tipo, funcione só pra quem te fazer mesmo a cagada. Vai cair com quatro caras. Ah, não. Não, não, não. Esse mapa não. Mano, sério que os caras colocam esse mapa, velho? Não, velho. Esse mapa é muito ruim, velho. Não é bom. Mas é ruim, velho. Ruim. Mapa horroroso do caramba, velho. Ah, puta que pariu. Vai tomar no cu. É, mesmo. Eu já sei como jogar de aluno. Já, mano. Eu tô tentando... Tô tentando... É, com ser... Excelenciador. É, excelenciador. É, essa arma é excelenciador. Vou colocar câmera que eu fui confirmar na câmera do que no alame, velho. Ah, o real... O cara vai de crash que... Ah, moleque quebrado, velho. Ah, o platininho. Ah, mano. Não tem platina. Eu odeio. Ah, pô. Já tem amiguinho platina lixo, velho. Ah, já tem... Já tem os platininho pau no cu, já. Mas por que essas pôs não vão jogar ranqueado esse filho da puta, velho? Mano, você vai ver. Os caras só vão fazer pra causar. Você sabe que, manhã, esses platininhos são os arrombados, velho. Não, coisa. Ah, eu vou sair da platininha e deixo os caras se fuderem, velho. Denúncio de... Não, mas primeiro você vai ver que eu vou... Que eu vou botar um boneco, uma dose. Vou abrir a bomba e todo e fuderem o time inteiro deles. Ei, um merda já saiu, mas do outro time. Não, tem que ser do... Defenda a localização das bombas. Vou sair de perto, velho. Vou um pouco me fudendo. Não vou ficar perto desses caras. Vou jogar solo, velho. Talvez só... Um, já sei até o que eu vou fazer, velho. O que esses caras tão fazendo, mano? Ah, meu Deus, vai tomar no cu, velho. Parei, parei. Não dá pra jogar com o platino. Eu vou por causa do outro lado do mapa. Pô, se é pra trollar, vamos trollar. Beleza, fica vocês aí, por causa do outro lado do mapa. Pô, se é pra trollar? Se eu quero jogar trollando, eu vou jogar trollando essa merda. Ah, eu retardado já, um dando TK no outro já. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra ação útil. Parei, aí, que beleza. Olha que beleza, já, o retardado mental aqui, já fazendo merda. Não denuncia, falei, eu odeio jogador assim. Ai, foda-se, você acha que eu ficar? Foda-se. Agora vamos ter que ir lá embaixo pra pegar os caras. Ah, fiquei bem, eu falei, eu falei, eu vou ficar no bombe sozinho. Esses bombes de arroz. Esses caras, amor, não dá pra jogar com arrombado não. Não, amor, eu vou quitar a partida e eu vou... Esses caras já estão todos cravados já no lugar, velho. Foda-se, não dá pra jogar com... Ah, foda-se, falei, não dá pra jogar com o lixo não. Falei que eu... Mano, pior coisa é jogar com esses platina pau no cu. Olha o retardado aqui já, ó. Olha o retardado já, que fogou o reverso já, ó. Bom, não dá pra jogar esse jogo mais, esse jogo tá morto, velho. Esse jogo tá morto, por causa do que que é? Não dá pra jogar com os caras mais, velho. Os caras não sabem jogar não, velho. Puta que pariu, não tem que eu jogar com um bando de retardado imbecil não, velho. Tomar no cu, velho. Joga com um bando de imbecil que não sabe jogar, velho, não. Ah, se foder, velho. Vai pra merda. Um bando de imbecil, imbecil não, velho. Ah, que ataque de caveira vai e faz tem que ir com a caveira, seu trouxa. Eu já duvido. Joga com esses merda não, velho. Ah, na moral, velho. Aí, já que tá... Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Esse jogo tá morto, velho. Ih, aí, ó. Esses caras, esses platininhas de merda, só vem na porra do casual pra poder causar, os filha da puta. Quem faz isso na ranqueada? O cara não faz a ranqueada porque não tem curão pra fazer na ranqueada pro cara do rankingzinho merda dele, velho. Só o que o cara consegue pegar um platininha, se acha gostosão. Chega no PC, toma no cu, velho. Os caras do PC comem o cu desse cara aí. Deve ser tudo MT, esses pau no cu também, velho. E eu vou nem ser atroz, velho. Cara, vai foda-se. Tô um pouco me fodendo, velho. Eu vou ficar lá em cima só que é o que se foda, os caras do time, velho. Por mim, pode, já deixa eu comer o que eu... Eu vou ficar voo. Eu vou ficar voo. Restam 10 segundos. 5 segundos. Área da bomba segura. Tá bom. Tá bom. Sabia que eu ia me ferrar. Ah, dá mal. Mas eu faço isso aqui, mano. Eu faço isso aqui, ó. Vai tomando o cu. Vai se foder. Vai se foder. Se os seus MT de merda. Vai tomar no cu. Pronto. Eu faço tudo isso aqui. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Pronto. Ah, foda com todo mundo. Logo, já. Que é pra denuncia a todos os filha da puta. Denuncia mesmo, né? Foda-se, time de merda do caralho. Ah, mano. Na moral, vai se foder. Na moral. Foda-se. Cara, ele vai perder mesmo. Então, foda-se, velho. Pior é o cara que morre pra um cara desse, velho. Olha o jeito que os caras jogam, velho. Ninguém fica no bom. Não, não, não. Agora eu sei o que esse beijo joga. Quero saber como os caras subiram aí. Meu Deus do céu, velho. Olha o nível dos caras. Mano, me faz jogar com uns merda desse, velho. Não, ninguém vai desarmar a bomba. Foda-se. Ah, que beleza. Não me faz nem denuncia uns caras desses. Olha uns merda desse horroroso do caralho. Olha uns botes lixo do caralho. Olha o nome dos caras aqui, ó. Já denuncia em já também, velho. Se você tardar daqui, ó. Todos esses cadê-zo daí. Isso é sempre um pior, velho. Os caras aqui... Ah, olha esse cara. Esse é carregado. Um carregado. É carregado. Carregado. Outro que é carregado. Mais ou menos. Bot. Ah, vai tomar no covo, velho. Amor de Deus. Vai se foder, velho. Tomar no covo, velho. Não vai ficar com um monte de bot, não. Que é a distância dos caras, velho. Eu vou nascer sozinho. Foda-se. Ah, já pego pra foder. Eu já com o boneco meio ruim mesmo. Já pra foder a boca do palhaço logo. Então, foda-se. Olha os retardados lá de britos. Os caras vai tudo isso. Foda-se. Foda-se. Ah, tomar no covo. Jogar com o boneco de retardado do caralho. Ah, tomar no covo. Isso que dá jogar com o boneco de imbecil, velho. Por seu fato, esse jogo não tem salvação, não, velho. Esse jogo não tem salvação, velho. Simples. O empadre não tem salvação, velho. É aquela distância, velho. É um jogo perto longe do time inteiro, velho. Cadê? Onde que eu vou? Só que eu só vou botar o drone de onde eu vou, eu vou, velho. Boa, jogo, parabéns. Ei, jogo, filho da puta. Caralho, vai tomar no covo, velho. Caramba, velho. Eu tava dentro do bomba. Eu dei a ré. Aqui atrás que eu vou, né? Faltam cinco segundos. Opa, faz isso. Isso mesmo, faz isso mesmo. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. O desativador não está mais sobre sua guarda. O desativador está seguro agora. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. O desativador não está mais sobre sua guarda. O desativador não está mais sobre sua guarda. Você vai derrubando. Ah, o cara destruiu meu drone, velho. Caca do caramba, velho. Eu nem aí. Não vou jogar junto com esses caras, não. Vou jogar só, velho. Ué? Não é bom montar aqui não essa porra não? Não é bom montar aqui nessa mesa não? Tem ninguém lá, vai lá, vai lá, vai lá! O que você vai fazer? Meu Deus do céu! Não sei como ele me deu dano essa porra! Ah, vai tomar no cu! Que que é isso aqui? Vai falar é time lixo do caralho! Vai tomar no cu, time de merda do caralho! Vai com um bando de retardado em bicho! Vai sem colocação mesmo! Puta que falha! Não vê essa porra! Não, perde pros merda mano! Pelo menos os cara não fez TK! Pelo menos os cara do outro time não era tóxico! Mas são ruim velho! Olha que beleza! Olha os platininhas! Olha o cadê do cara! Olha como que o cara ficou! O cara joga tudo disso aí! Não consegue jogar bem uma casual! Fica jogando trollando! Vamos filha da puta! Denunciei tudo mesmo! Denunciei tudo mesmo! Um monte de arrombado! Olha com uns merda desse aí! Vão tudo pra puta que parou! Essas pragas desses jogadores de merda! Ah por isso eu vou jogar esse negócio! Mano! Jogue só com o squad! Não joga só! Não faz igual eu! Mano! Daqui a pouco eu vou pro quad mesmo! Nem sei se eu vou aguentar jogar 3 partidas dessa merda! Dá só ou não dá não! É! Não tem mais squad! Praticamente! Hum! Um pessoal pode jogar! Os outros tem outros horários! Outro sumiu! Ah! Não dá pra jogar! Não dá pra jogar! Não dá pra jogar! Não dá pra jogar! Jogar! Jogar casual não! Casual só tem bot! Lixo que não sabe! Bot que não sabe jogar coisa! Ah! Também tô um pouco me fodendo! Vai tomar no cor! Eu dou um monte de tiro no carro com a tanca! Ah! Vai se foder! Cara me dá um só me mata! Nem sei se fosse! Se for na cabeça tudo bem! Ah! Vai ter que ser sem colocação mesmo! Ah! Esses platininha de merda! Eu odeio esses jogadores! Esses platininha! Não! Pior que o cara usa MT e tá 0.7! Cadê? É! Pra ver que tipo! Não importa se o cara tá jogando! O cara tá jogando com o melhor! Boa! Jogando mal! Até tem cheater que fica negativo! Pra ver! O grau do cara de ser tão ruim! Que o cara até com cheater consegue ficar negativo! O quadro de lá no horroroso! O quadro de lá no Raimboa! No rolar roça do Ziggy! Que o cara foi solado lá! Perdeu ainda! O cara de cheater em bot! Perdeu! Manita o pau no cú lá! Manitinho pau no cú lá! Se fodeu! Otário! Esse quadro de ele vai tomar punição! Vai tomar ban! O cara tinha com uma arma a arma! Sem recuo! Tem que tomar uma arma que tem um recuo! É! Eu tô vendo que eu não vou! É! Tô vendo que esse passo! Nem sei se vou chegar no nível 13! Eu não sei se vou ter tipo! Saco! Pra jogar esse negócio! Não dá! Não tem condição! Eu não vou começar com esse pau no cú não! Ah! Ninguém precisa usar! Os caras só sabem dar caltote! E falar merda! Eu prefiro jogar sozinho mesmo! É ruim! Sim! Não! A gente escolhe o mapa né! Eu prefiro jogar no Curve! Curve ou litoral! Xalé não! Xalé é aquela distância de xalé! Eu não sei se é banir ou pra escolher! Eu acho que é pra escolher! Sei lá! Eu não entendo! É pra banir! Não é pra escolher! Ah! Não sei! Eu não entendo! Esse sistema de ban velho! Não! Você tem que escolher! Ou que você vai banir! Ou que tem vez que eu escolhi um pra banir! Os caras baniam o mapa que não escolheu velho! Ah! Eu sei lá! Esse jogo é todo torto! Sistema de banho então você escolhendo o banho! Outra vez a gente escolheu o banho e o mapa foi escolhido! Sendo que eu escolhi e pensei que é pra banir e escolheu! Pronto! Os banho padrão! Só sabe banir chacal! Pra mim! Banir quem quiser! Banir chacal! Banir chacal! Banir a Blitz! Não! Aqui vai banir porra! Banir boneco chato pra cá! Vai banir porra de sled! Vai cagar! Banir porra do Blitz então! Não! Olha os escudo tão morto mesmo! Eu não to vendo nada! Pra mim vai ficar! Eu não vou ouvir porra nenhuma! Uma defesa! Cara! Vocês querem só banir caveira! Banir Melose! Vai! Melose é chata pra caralho! Deve ficar banir Melose! Se ela não vota! Foi Melose! Ainda bem! Vai ter caveira! Foda esse caveira! Sim! Vai! Foi bom! O que? Aí já paguei a mãe! 100 reais! Aí posso pagar! Ele devolveu? O sapato devolveu? O sapato eu vou... Vou amanhã! Ou amanhã não! Sábado, segunda! Ai o que que é? O... Ah! Esqueci o que eu ia falar! Vai com o evento do seu lado! Ah! Eu nem sei o que você tá falando! Nem quero saber o que os caras tão falando! Filho! 100 reais vale! Jogando a Ramoncic! Eu acho que eu vou fazer uma vez jogar com o Vini mesmo! Só se o Vini estiver online! Ramoncic jogar só é foda! Eu vou pagar do lado os 100 reais! É... Paguei a mãe já! O 100! Aí falta... Minha mãe! Quem que eu posso ganhar? Ela faz tempo que eu não jogo! A Nokia é a mesma hora que eu jogo! Eu nem sei o que que eu vou jogar! Zofia? Eu tô com medo de eu perder... Cadê com a Zofia? Eu tô com medo de eu perder... Cadê com a Zofia? Véi! Boa! Cadê? Cadê o Breacher? Ninguém joga de Breacher! Véi! Aleatório é uma raça filha da puta! Véi! Não! No COD não importa! O COD não tem... Tipo! Não importa a arma que o cara escolher! Dá pra... Até jogar de escudo e pistola! Se o cara quiser! Mas não! Bom, se tem que ter os Breacher! Mano! O cara escolhe lá que vai abrir como? Quero ver o... Quero ver o... O Fuzz abrir alguma coisa! Ví! Quero ver o Buck e a Ashe abrir alguma coisa que seja reforçado! É! Quero ver as Zofia e o Capitão tá abrindo! Abre! Pronto! Que fosse aqui embaixo tudo bem! Mas não é! Ai meu Deus do céu! Eu já tô com... Eu tô com nervoso! Eu já sei que... Eu tô com nervoso! Eu tô com nervoso! Eu tô com nervoso! Ah, tem vigia ainda! Olha meu Deus! Faltam 10 segundos 5 segundos para inserção Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Refoldo munição Boa, Ash já vai entrar igual uma doida Já morreu já para a caveira Sabe o que devia? Boa, parabéns Ash O Bob vai te pegar Puxa, seu filho da puta Fudeu, seu trouxa, otário Mas o cara acha que eu sou otário Ai meu Deus do céu Caio, roubem os ouvidos Filha da puta, mano Ah mano, o cara ficou com um de vida Caralho, um de vida Um de vida, um de vida Filha da puta, ficou com um de vida Não matei nem na arma Matei na caima ainda Ai meu, o que esse cara faz Mano, faz até o contrário Cara, não dá cara no negócio Cai nem que jogo, jogo Agora eu sei que os caras querem tirar a caveira A caveira também tem que tirar também Ah, mas meu, você também é tão chato quanto a caveira Não, o que? O bug está do outro lado do mapa O ultimo inimigo sobrevivente Oh, matou Que? Tô Mas o que quer fala Mas só que tem 30 segundos Chega logo a caveira que sobrou Ah, talvez era bom ter banido essa porra ai mesmo Não, mas cara tem que aprender a jogar contra a caveira Pode ganhar ai Matou a caveira A caveira é só ficar longe dela A caveira é só ficar longe dela Eles vão ser o mesmo lugar, será? Eu falei, a caveira é a de pé de longe Mas eu não tenho que jogar num coisa Então não tem muito Mas os caras tem que aprender a jogar contra a caveira Os caras tem que aprender a jogar contra a caveira Os caras tem que aprender a jogar contra a caveira Mas eu estou ali Não tenho crime não Ai, puta que pariu Não tem crime não Ai, puta que pariu Não tem crime não Ai, puta que pariu Eu não tenho crime não Ai, puta que pariu Caralho, mas porra velho Puta que pariu eu vou jogar essa beleza você até entendi aqui a estancatura essa porra vai pô um viagreto mesmo lugar e aí que eu já sei que eu vou fazer eu acho que a bomba beleza olha a bomba para quem que vai ficar aqui tá mais de suporte não pega o eu vou até a localização da bomba e da tíria o que é que não dá para falar mais ou menos precisa estar vindo a lenda a porta sacana não está mais só a peraí eu tô com a sofia Meu Deus, tá bom, não acertou, tá bom. É qual que toca mesmo? Sabia, velho. Meu Deus do céu, cara. O desativador está seguro agora. Eu quero um smoke. Ah, vai tomar no cu, smoke, filho da puta, velho. Vai tomar no rabo, velho. Também o cara vai morrer com a bomba lá na puta que pariu. Vai tomar no cu, velho. Mano, olha que porra. Ah, morri porra da granada dele, velho. O cara tá com a granada bem na hora, velho. Puta que pariu, velho. Também pinei pra caramba. Foda-se. Time é uma merda mesmo. Time é uma merda mesmo. Tomar no cu. Olha o trocar de operador, velho. O negócio tá dando mal. Opa, a Nokia, a Nokia é mais, é mais, é mais, é mais, é mais coisa. É isso. De novo, o cara de Ash pega a bomba. Beleza, pra fazer merda, velho. Não, mas agora vai ser outro lugar. Deixa eu ver onde que acho que vai ser. Eu acho que vai ser embaixo, velho. Ah, mano, ela pode ter acertado, velho. Você acerta a cabeça do cara, mas tem de novo ainda queimar, porque eu sei onde posicionar. Eu sei onde os cara vai passar. Agora... Já vamos desgravação, velho. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Falta 10 segundos. Aqui também seria um bom lugar. Aqui também pra nascer, beleza. Acho que é ótimo pra mim. Puta, nem sei onde eu vou dronar, velho. Quando eu pego o drone. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não, não, não. Mais ou menos uma bomba. Onde que está? Ativando o redutor de presença. Para de prender aqui. Aqui, eu posso ir para aqui. Não, não. Não, não. Isso é. Isso foi uma bomba que não disseram. Não tem outra bomba, né? Boa, cara, puta que pariu. Ah, vai tomar no cu, engraçado, os caras me acertam os HS mó cagado e não morre, velho. Toma HS, não, toma HS e não morre, o cara me acerta. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, esse jogo não dá dano mais pra mim, não, velho. Nossa, é, de concluir. Esse jogo não sei mais jogar esse negócio, não. Meu Deus do céu. Vou atrás da cadeira mesmo, vou. Ah, pelo menos matou, velho. Eu não jogo essa porra todo dia, então foda-se, velho. Tira! Meu Deus, que que o cara fez, é só tirar, caramba. Um inimigo restante. É só esse Capica, filha da puta do cara. Esse cara tá sendo mais chato aí, velho. Ele é o que tá melhor jogando no time mesmo. Só que esse Capica tá jogando bem, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ah, esse cara tá muito bom, velho. Ah, meu Deus do céu. Mano, o Capica tá falando, ele tá ganhando o jogo, velho. Ele também é um boneco que é chato, velho. Esse Capica, talvez a gente tá ganhando o jogo, velho. Ah, mataram. O Capica é o problema, eles podem ver o jogo de novo, Capica. Só foda esses bagulho dele aí, velho. É, agora tem que ver, agora tem que tá, agora... Foi o Capica, os bonecos marciados. Pessoal, é muito subestimado, Capica. O Capica é forte pra caralho. Essas bombas dele, nossa, mano. Duas, duas, praticamente, você fica sem vida, dependendo do boneco. Vai, uma cara ali, velho, que eu tomei, ó. Eu vou pegar o meu Castle, que eu adoro jogar de Castle aqui, velho. Mas agora eu acho que é câmera... Ou coisa... Acho que câmera é melhor, velho. Como é que eu tenho um jeito de jogar com Castle, velho? Onde que eu... Ah, Tessa aí, assim, onde eu coloco Castle na redonda. Coloco lá na principal, velho. Os caras vão ter que quebrar, só vão ter que salvar a coisa pra quebrar o Castle. Pronto, isso já... Proteja as bombas. Vai daí, Frost. Pode parar de se preocupar com as granadas. Perce nele. Perce nele. Janela bloqueada. Não, 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 não. Não fecha, não. Fecha, não. Fecha, não. Fecha, não. Fecha, não, caramba. Meu Deus, caveira retardada, mano. Quer saber? Então foda-se. 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 Ah, então foda-se também. Pronto. Foda-se. Pra fazer merda, então toma. Pronto. Fazer merda. Fazer merda, então foda-se. Pronto. Tomar no cu, velho. Caveira retardada do caralho. Não sabe jogar. Não joga, velho. Se foder, velho. Puta que me fazio, velho. Parede fortalecida. Arraio. Onde o cara reforça o retardado. Reforça. Não. O imbecil reforça. Onde tem que reforçar errado também. Foda-se. Tá passando a fazer merda. Foda-se. Deixa os caras ganharem ali. Foda-se. Tomar no cu, velho. Pelo mundo. Descensa, mano. O cara tem que deixar ele aberto pra pegar o cara que cai do negócio. O cara não. O cara vai reforçar. Parabéns. Tomar no cu. Puta que me pariu. Vai se foqueiro. Manu cu. Bécil. Que nível que esse retardado é? Manu mano. Ah. Tô compadendo. O cara conseguiu se matar. O cara se matou, velho. Meu Deus. Vocês vão ser escaneados. Iniciar relógio. Não. Eu não tenho certeza que não vai reforçar. Mas não. Encobrindo. Tô em troca. Isso não será escaneado. Não importa. Não importa. Eu perdi. 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 não sei como deu certo ainda não sei como deu certo velho tem que deixar aberto porque se o cara cai ali acabou com a minha tática de castro vai tomar no cu aí eu fui lá fudir também tamper ali também vai tomar no cu para ser filha da puta você também sei se filha da puta tomar no cu velho se spaw no cu do caralho velho se ferrar eu fui cozin e coisa os caras foram em outro lugar que é uma merda velho eu já jogo bem de smoke aqui velho smoke ou... qual que tem? qual que tem? qual que tem? é esse aqui mesmo qual que eu coloco ali? onde que eu coloco o bagulho? puta não lembro eu vou reforçar onde eu vou ficar velho olha a cabela olha a cabela ah meu deus não só acredito que eu tô com o silenciador puta merda eu não vou ficar nada mas acho que é melhor ter pegado o beleza, atrás da minha fumaça o caminho enxerga, tá bom tá bom, tá bom, o cara atrás da minha fumaça me enxerga, tá bom, o cara atrás da minha fumaça me enxerga beleza, vai tomar no cu, vai se foder, smoke dá pra mim não, smoke não dá pra jogar com smoke não vai tomar no cu, também é os bombas que eles escolhem, esse bomba é horrível, não é o bomba de baixo é bem melhor pra defender escolha o de baixo, escolha a cozinha, escolha esse bomba horroroso não, vamos poder vender uma merda bota a porra do goio lá, bota os escudos lá, que eu quero ver defenda a localização das bombas atitudes, vale mais a palavra parede fortalecida rebondo carregadores bomba localizada pelos inimigos trocando não reforçaram aqui, não reforçaram ali eu não reforçaram o inimigo enviado para escaneamento toma Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda 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 um agente inimigo vivo. sem morrer, matava um, morria, voltava, matava um, morria, matava, voltava um, morria, pronto, acabou, mas não, mas vamos lá então, então segue a gente aí, né, o mesmo esqueminha, segue a gente aí no YouTube aqui, mais importante aqui, apesar que a gente já atingiu a meta, a gente tá com, lá tava falando que tá 60, mas tá 59 no canal mesmo, aí no negocinho de resumo, né, tá falando lá, lá de onde tem as, os negócios de foto, eu cumpri só de 3 pessoas assistindo, lá tá 60, né, mas a gente já atingiu a meta de 3 pessoas assistindo, então a gente tem que atingir a meta de 3 pessoas assistindo, quem puder assista, foi com as nossas lives, eu preciso de 3 pessoas assistindo, que a gente já, a gente tá lá com 0.6, caiu pra 0.1, depois que eu peguei com as lives do super campeões lá, do Tsubasa lá, velho, mas se fosse eu vou tentar voltar com ele de novo, pra ver se vai, né, só que eu tenho que focar no passo do code, tem que zerar o cyberpunk, né, e por aí vai fazer tudo que o cyberpunk tem lá, né, mas vamos ver, né, então é isso, siga a gente aí pra gente ter essa meta, e é isso, vamos lá pro codezinho, jogar um pouquinho ali lá, vamos fazer, tentar fazer, fazer 3, mais 3 vezes o desafio lá da Cobra, eu vou chamar de Cobra, que ela tem um nome bizarro lá, que eu não esqueci, a Cobra Striker, né, que é a Cobra Striker, né, mas tá com outro nome, tá com um nome bizarro, ela tem que ver o nome dela depois, mas eu vou chamar de Cobra e ponto, que é mais fácil, e é isso, então, foi nessa e fui, tchau. É, a gente caiu com o time boss e com o time bom, né, pelo menos ninguém fez TK, nem deu fogo amigo em mim, velho, que nem os outros que eu joguei, se nas duas, nas duas em colocação, o cara me tirou, mas um tirou mais da metade da vida e eu ia matar o cara, porque eu errei os tiros, mas só que não é bom fazer isso não, porque o bagulho de coisa lá tá contando, igual falei, o bagulho de, aqui negócio lá de, ai, como se fala, é, reputação, né, reputação tá contando, o cara, esse cara ficou matando tudo aí, vai, a reputação vai tá tudo fudida aí, vai tá com a reputação vermelha e vai se fuder, só isso, vai tomar uma, vai se lascar legal, espero que o que funcione nesse sistema, né, de reputação lá, e é isso então, vou ir nessa, a gente volta daqui a pouco, vou jogar daqui a pouco com o codzinho, e é nóis, tchau, é, fui, cara, falei duas horas, a tarde é meio complicado, a noite, a noite vai ser uma só, a gente vai ver só qual o jogo que vai ser, a noite a gente vai começar mais tarde, hein, umas nove, meia, dez horas, hoje, o dia de hoje é mais tarde, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí